Amor Nosso destino nos levou a ser feliz Junto com você pra ser feliz Venha nessa estrada caminhar Lado a lado sempre vão estar Sem medo de se entregar Sem medo de se entregar As horas passam, o relógio não se atrasou Ninguém notou, mas eu notei Sabe lá o que aconteceu? Eu não sei Estou aqui a esperar aquela mulher Um encontro naquele bar Onde o teu olhar cruzou com meu olhar Me disse com uma voz macia e sensual Levando covo aos seus lábios vermelhos, batom carnal Tenho pressa em conquistar você Sinto tua pele em mim, tocar é sedução Vem maravilhar o meu coração Vem maravilhar o meu coração Amor, 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 sem seu calor Aqui estou, não sou ninguém Na vida eu não sou ninguém Amor, 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 sem seu calor Aqui estou, não sou ninguém Na vida eu não sou ninguém Climaticamente estamos de bem com as nossas vidas Tirei sua roupa em meus pensamentos Forma mais decente, estranha a sensação Quero amar, ter o teu amor, te dar amor É um grande novelo de lã que se desmancha e não refaz Cada vez mais surpresa desta caça sensual Você me julga e quer me pôr inferior Meu comportamento masculino enlouquece Na medida que cresce o seu interesse Não dá pra acreditar Entre quatro paredes, transformação total Mulher como você não há igual Não há igual Nosso olhar se encontrou Nosso destino nos levou a ser feliz Junto com você pra ser feliz Venha nessa estrada caminhar Lá do lado sempre bom estar Sem medo de se entregar Sem medo de se entregar Amor, amor, amor Sem seu calor Aqui estou, não sou ninguém Na vida eu não sou ninguém Amor, amor, amor Sem seu calor Aqui estou, não sou ninguém Amor, amor, amor Na vida eu não sou ninguém Amor, amor, amor Sem seu calor Aqui estou, não sou ninguém Amor, amor, amor Aqui estou, não sou ninguém Amor, amor Eu não sou ninguém Amor, amor, amor Você é seu calor Aqui estou Eu não sou ninguém Na vida eu não sou ninguém Amor, amor, amor Você é seu calor Aqui estou Eu não sou ninguém Na vida eu não sou ninguém Estou sonhando